Os 11 internos que fugiram no sábado do Centro Socioeducativo de Governador Valadares ainda não foram encontrados pela polícia. A ação foi logo depois do almoço. Os adolescentes renderam os agentes socioeducativos com armas artesanais. As polícias militares civil foram até a unidade para investigar a fuga. Os agentes também vistoriaram uma área atrás do centro e descobriram essa cerca amassada. Provavelmente alguns internos fugiram por aqui e até pelo portão da frente. Essa não é a primeira vez que os internos do Centro Socioeducativo conseguem fugir. Só nesse mês, outros três internos fugiram enquanto trabalhavam ou eram atendidos em unidades de saúde. Dois foram recapturados. O Estado investiga as fugas. Eu tenho idade dos meninos aqui já em mãos, dos fugitivos, dos Cias, né? É o Centro Socioeducativo. Não é ser mais não, né? Bom, vamos falar então sobre a fuga, né? No Centro Socioeducativo de Governador Valadares. A Secretaria de Estado de Segurança Pública informou que o Ministério Público e demais autoridades relacionadas já foram comunicados, né? As autoridades já foram comunicadas sobre a fuga. Também é realizada por ações com instauração de procedimento interno, avaliando inclusive se houve algum tipo de facilitação. No momento da fuga, a maioria dos internos se encontrava dentro dos alojamentos. Um jovem que fazia a limpeza dos corredores rendeu uma gente com um chucho e conseguiu abrir as portas para os demais foragidos. Juntos eles renderam os responsáveis pela portaria. A idade dos meninos, um dos 11, um tem 18, seis, 17 anos, três, 16 e um de 15 anos.